Presente neste momento ímpar, nossa homenagem é para a Coordenadora-Geral do Saúde, Rita Maria da Paz, por seus serviços prestados, por sua dedicação e empenho, bem como sua serenidade e competência, dando sua importante contribuição para a história dessa conceituada instituição. Rita Maria da Paz, filha de um casal de labradores, Luiz Renancio da Paz e Maria Rita Pereira, nascida em Codó Maranhão, aos 10 anos de idade, mudou-se para Caxias com os pais, devido a um grande incêndio, ocasionando apenas todos os bens da família. Foi aluna da Unidade Escolar Municipal Elia Costa, algo que, para mim, enquanto aluno desta escola, serve como de orgulho e incentivo, tem formação em administração de empresas e enfermagem, e algumas especializações, das quais saúde e gestão pública, que habilita a desempenhar, com excelência, sua função, frente à coordenação dos SAMU Caxias. Pela importância do trabalho prestado, que acolhemos você para a madrinha da segunda turma de formados, do projeto SAMUZINHO. Obrigado por ter abraçado o projeto e nos proporcionar esse lindo momento. Receba o abraço de cada SAMUZINHO que hoje se forma. E, saiba que honraremos o compromisso assumido. Siga em frente, sabendo que todo o seu esforço e de toda a sua equipe, gera bons frutos para nós, a sociedade. E, hoje, os aplausos são para você. E, hoje, os aplausos são para você.